André Luiz no livro Buscais e Acharais, pela mediunidade de Chico Xavier, nos apontam um caminho seguro. Se temores lhe invadiram a mente, lembre-se de que sem comando seguro, não há máquina que funcione. Se a enfermidade lhe visita as forças, estará você no grande momento de praticar a sua fé sem desacreditá-la. Confiança é a sua coragem de superar-se, realizando o melhor ao seu alcance. Vamos enfrentar o coronavírus com o nosso melhor. Nossas focações, talentos e entendimento de filiação divina. Uma campanha da área de comunicação do Conselho Federativo Nacional da FEB e da Rádio Rio de Janeiro, por dias de otimismo e bom combate. A emissora da fraternidade, Rádio Rio de Janeiro.